Determine a razão da PA, AN, em que A2 mais A3 é igual a 11 e A4 mais A7 é igual a 21. Bom, nós temos aqui uma progressão aritmética em que a soma do segundo termo com o terceiro termo é igual a 11 e a soma do quarto termo com o sétimo termo é igual a 21. Então, anotei essas informações aqui e a questão pede que a gente determine a razão da PA. Bom, vamos começar trabalhando aqui com essa primeira expressão. Temos duas expressões envolvendo os termos da PA. Para a gente determinar a razão, a gente vai tentar encontrar um sistema em que as duas incógnitas serão o primeiro termo da PA e a razão. Veja como é que a gente faz isso. Essa primeira expressão a gente pode trabalhar ela da seguinte maneira. O segundo termo de uma PA é igual ao primeiro mais a razão, foi o que eu escrevi aqui. O terceiro termo de uma PA é igual ao primeiro mais duas vezes a razão, desse jeito, certo? Aí a gente pode reduzir os termos semelhantes. Como assim, professor? Aqui, A1 mais A1 é 2A1 e R mais 2R é 3R, está vendo aqui? Então, isso tudo igual a 11. Então, aqui eu já tenho uma equação em que as incógnitas são A1, o primeiro termo da PA, e R. Bom, vamos fazer a mesma coisa com essa segunda expressão aqui. O quarto termo de uma PA é igual ao primeiro mais 3 vezes a razão. Esse R está diferente aqui, porque foi outra pessoa que escreveu essa segunda parte. Bom, o A7, o sétimo termo, é igual ao primeiro mais 6 vezes a razão, desse jeito, né? O décimo termo é igual ao primeiro mais 9 vezes a razão. O vigésimo termo é igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Como aqui é o sétimo termo, então foi o primeiro mais 6 vezes a razão. Bom, então a gente pode reduzir e a gente vai encontrar o quê? A1 mais A1, 2A1, está aqui. 3R mais 6R, igual a 9R, está aqui. Então, igual a 21. Porque a gente ganha um sisteminha, porque agora a gente tem duas equações com duas incógnitas, A1 e R. A gente pode resolver de várias formas. Uma delas é a substituição, que eu gosto, mas aqui fica melhor a gente utilizar a adição. Essa primeira equação aqui eu simplesmente copiei, tá certo? Como elas duas têm 2A1, essa segunda equação que eu decidi multiplicar todo mundo, de um lado e do outro, por menos 1. A gente pode fazer isso. A gente fica com menos 2A1, aqui faltou o índicezinho, né? Menos 9R e menos 21. O bom é que agora a gente pode utilizar o método da adição e aí vai cancelar, né? Esse cara com esse tem sinais opostos. 3R com menos 9R vai dar menos 6R e 11 com menos 21, pela adição, vai dar menos 10. A gente pode trocar o sinal de um lado e do outro, multiplicando por menos 1, ficamos com 6R igual a 10. A gente pode passar o 6 que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo. Ficamos com R igual a 10 sextos. A gente gosta de simplificar, né? Já que o numerador e o denominador são números pares, o 10 por 2 dá 5, o 6 por 2 dá 3. Então, a razão vale 5 terços. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like aí para ajudar a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!